E no comecinho do jornal a gente falou sobre o início da operação da Companitur, que é a empresa que ganhou a licitação de ônibus em Prudente. E agora, como adiantei no bloco anterior, o repórter Rubens Nakato já está dentro de um dos ônibus da empresa e conversa ao vivo com a gente. Nakato, qual foi a linha que você pegou e me diz o seguinte, como é que está a situação desse ônibus? Olha, a casa... A gente tem um pequeno problema no sinal... Não é tão movimentado, a população é menor, então, ou seja, o ônibus vai mais vazio. Como eu vou pedir para o Gilberto mostrar aqui, olha só. Agora, a situação desses ônibus aqui, Casa Grande, a gente sabe que a empresa tinha ali uma permissão para operar o ônibus com uma média de seis anos de uso. Então a gente vê que o ônibus não está tão ruim, não. Ele até está conservado, esse ônibus aqui que a gente pegou, que já é o amarelinho da empresa Companitur. Reiterando, como eu tinha falado antes ali, que é da operação prudente urbano. A gente vê aqui que o interior do ônibus é bem conservado, viu, Casa Grande? As poltronas não estão tão desgastadas, não. Tem um espaço suficiente aqui. Eu estou desse lado aqui que eu não posso passar a catraca. Como eu entrei na frente, eu não consigo aqui passar a catraca porque eu não estou com passe eletrônico. Inclusive, eu vou pedir para o Gilberto mostrar aqui se ele conseguir por causa do balanço. Aqui, olha só, aqui é o validador da tarifa. Está informando aqui, Casa Grande, de R$ 3,75. Só que por conta daquilo que a gente já tinha falado, a prefeitura barrou aí, né, essa diferenciação nos preços e, portanto, manteve a tarifa em R$ 3,50. A gente continua aqui nessa viagem e vê que, assim, o ônibus vazio é uma situação, né? A gente não consegue ter aquela real dimensão de como é que fica a dificuldade dos passageiros que transitam aí na cidade diariamente, né? Agora, a gente flagrou uma situação lá no centro, na Praça Monsenhor Sarrion, onde nós estávamos, e várias pessoas estavam reclamando que não conseguiam ali, os idosos não conseguiam passar para trás porque eles só podem descer agora pela frente. Enfim, está uma confusão generalizada, essa realidade que a gente tem flagrado, por enquanto, hoje, aqui em Presidente Prudente. Casa Grande, volto com você. É, aquele tipo de coisa, né, Nakata? A impressão que dá é que foi feita às pressas, né? E se ainda fosse uma empresa que não conhecesse do sistema da cidade, que não tivesse operado, ainda vai lá. A gente até permitiria, né, algum tipo de problema, algum tipo aí de confusão. Mas, gente, é uma empresa que já opera na cidade. Na verdade, foi ali uma mudança para inglês ver, né? Foi uma mudança mais burocrática do que qualquer outra coisa. O detalhe que também é importante destacar, Nakata, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, esse é um daqueles ônibus que só tem porta no meio, né? Não tem aquela porta no fundo. É o chamado ônibus midi, né? É o micrão. Ele é um pouco maior do que o ônibus do micro-ônibus e um pouco menor do que o ônibus convencional. E só tem porta no meio. É isso mesmo, Nakata? É isso mesmo, viu, Casa Grande? São dois modelos de ônibus, né? Os convencionais, aqueles maiores, que tem três portas. E esse daqui só tem essa porta do meio. Ou seja, se esse ônibus acabar lotando, fica ainda mais difícil para os passageiros embarcarem e também desembarcarem. Entre as promessas que a gente falou, né, da empresa e também do edital de licitação, estaria, por exemplo, a questão do Wi-Fi para os passageiros. O que eu estou vendo aqui, ó, no meu celular, é que ainda não tem o Wi-Fi disponível. Aqui, olha só, a gente está passando os bairros aqui, está pegando o Wi-Fi das residências em volta, mas do ônibus mesmo não tem sistema de Wi-Fi ainda disponível para os passageiros. E a gente também não sabe se o sistema de monitoramento por câmeras e nem o de GPS, ele está funcionando efetivamente nos ônibus, nesse novo molde, né, do transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. Casa Grande. Beleza, Nakata. Obrigado aí pela participação, por chacoalhar com a gente aí no transporte público de Presidente Prudente. A gente entrou em contato com a Renata Moço, que é a porta-voz, né, da empresa Componitura, e ela explicou que está no período de transição, que os ônibus zero quilômetro vão ser entregues aí nos próximos meses, já que as montadoras estavam em férias coletivas e não conseguiram fazer a entrega no tempo hábil, no tempo que estava previsto.